não tenho muita memória boa dele na esse zone e aí eu virei para minha mãe e falei ah vou lá para são paulo não você vai me mostra quem que vai ser o seu responsável que não sei lá o que mostrei um maluco de 18 anos a ela é não sei pegar aí que tem que fazer minha mãe não esse cara que não é confiável que não sei lá o que mas é a empresa é a riot aí eu falei fudeu não era tanta riot na época é porque a riot dava dinheiro tipo dava dinheiro para organização e aí é céu que era toda gringa que era exatamente isso aí é céu junto com a turma então tipo a rite sei lá dava 100 mil dólares para equipe para servir o hospital ter hospedagem lugar para gente treinar enfim deu para um moleque de 18 anos isso que era o dono da cemora aí minha mãe não gostou muito da ideia de conversando com ele sabe que quem teve que ligar para ela o eza muito fingindo que era da pessoa não é porque o eza ele sempre foi poucas ideias a poisinha mano chegou ligou para minha mãe fosse o negócio seguinte eu vou cuidar do seu filho sou maior de idade não se preocupe é só esse minha mãe é esse meu pai é esse pode pode deixar não se preocupa que além de estar indo ele tá indo um menino que acabou de servir o exército que eram os antins serviu o exército há tanto tempo tava em boas mãos esses antins passaram confiança na calma ela sentiu mais confiança neles do que no dono da sermosa aí não beleza vambora comprou minha passagem de ônibus não foi nem de avião BH cometa cometa BH São Paulo não foi nem avião aí chegou a história do baiano baiano que você vai porque o que me peidou na farofa vai ter que ser você e o baiano não vou sim você passa seu nome Gustavo Gomes e sei lá o que aí chegou no dia tava ok o nome cara eu lembro até hoje o baiano ele acordou ele tava tão e o baiano tem assim ele é um pouco ansioso para essas coisas ele não dormiu ele foi a viagem dele era tipo sete da manhã ele foi para o aeroporto tipo duas da manhã assim cara ele tava tão ansioso tão feliz que ele jogava campeonato que aí chegou duas da manhã ele chegou lá pô não é Gustavo Gomes é Gustavo Bastas aí ele começou liga para a Ezinha liga para mim liga para o dono da Seven Wars e aí o cara não que não trocou a passagem dele que ia mudar muito preço que não sei lá o que ia ficar longe do orçamento dele baiano não foi Kimi ou é você ou é você ou é você não tem outra pessoa ele aí eu posso jogar só de Leona porque era o confortável né pode que só joga de Leona porque você tem uma ideia ele jogava midi e só de Catarina ele era mono Catarina então ele não jogava suporte exatamente ele ensaiava no Fido Sticks é a tio Fido verdade posso jogar de Fido e Leona aí só que os cara começaram a banir Tristana e Fido né Tristana Fido Morgana era esse os jogando os caras aí não vai ter que ser você aí o dono da Seven Wars ele vai e contrata para a gente um lugar para gente ficar um rosto de puteiro cara só que eu não sabia eu tinha 17 anos era uma criança inocente não conhecia o mundo velho era a primeira vez que eu tava saindo de Belo Horizonte velho de contagem né que eu sou de contagem primeira vez cara eu bati o olho naquele rosto aí vem o flashback do pode confiar em mim e do Eza falando puteiro não mas o Eza tipo ele ficou tru puto porque tipo prometeu várias coisas para gente e tipo o Ezinho ele era o cara que botava as coisas à frente porque ele era o cara que dá uma atenção de louco mesmo falando mano prometeu isso eu quero isso aí a gente ficou nesse hostel aí antes eu só fazer duas ressalvas sim primeira que para o mineiro é difícil tá todos é mineiro também né todos é difícil demais essa história no começo é muito difícil porque a vida é outra sociedade é outra não é outra outra coisa acho que todo mundo que saiu de São Paulo e Rio ia ter dificuldade é difícil demais a mente das pessoas é outra então não é cara a primeira vez que eu vi São Paulo fiquei é muito impactante é caramba existe isso no Brasil é eu lembro que a primeira vez que eu vim para cá foi de 2007 eu fiquei tipo eu tiltei quando eu cheguei aqui então tipo meus primeiros 17 anos foi isso então já é então já tem esse adendo e também do Eza cara é muito engraçado é porque você explica mas quem viveu o Eza dessa época mano o Eza ele andava para todo lugar na padaria com a bandana amarrada na cabeça era e eu com chapéu de palha nossa que vergonha e aí ele ficava assim ó ele só só falava assim ele tinha essa coisa era pura meteção de louco ele metia o louco 24 7 o tempo todo meteção de louco tempo todo Oi Oi bom dia por quê não e quando você queria falar sério com ele ele já tava falando sério e você não sabia exatamente era uma meditação de louco extraordinária aí caiu nesse rosto aí era duas beliche duas beliche aí eu e o Crow teve que dormir junto como a gente era o magrinho pequenininho dorme vocês dois junto e como a gente já era muito amigo um do outro vai dormir vocês dois junto ai cara aí vai ouvindo e aí ficamos um dia e a gente ia treinar na aquele aquele lugar lá que o gordox foi na max5 eu encontrei você lá na max5 na época longe disso lá na x5 mesmo x5 x5 aí a gente cara a gente saía de um puteiro barra container não não era era hostel hostel barra puteiro e lá no carrão da consolação nossa a gente andava até a estação consolação metrô tinha um cemitério né da consolação ali que aí eu lembro de até hoje a gente andando e o Ezinha croissant tinha todo mundo andando subindo para pegar metrô para ir para o carrão para treinar e cara nossa tudo horrível tudo horrível aí era esse percurso por cinco dias aí no último dia o Ezinha foi meter louco fosse ó esse negócio seguinte eu vou pagar do meu dinheiro dela o job se você não tirar a gente daqui eu vou tirar o nome de seven horse porque a gente não quer ficar mais aqui aqui é paia tipo se você quiser contratar a mulher do balcão para vir aqui no quarto a gente consegue e pô tem dois moleque de 17 anos eu e o crow o Ezinha meteu louco lá no dono falou não não a gente foi aí tanto que mudou a gente para paulista um hotel da paulista que pô dream dream mas isso nos últimos três dias de se não me dá foi vestindo fórmula 1 que era aquele hotel bem qualquer 100 reais a diária também cara não não sei só sei que para mim para o rosto aí o dono da cerveja virou e falou assim quer saber mano esse lugar aqui é tão merda que ele cagou em cima da cama quem cagou em cima da cama o crow não o dono da cerveja no hostel agora agora você começa a confirmar as coisas que o bagulho é o cara aí o cara falou assim isso aqui é tão zoado que eu vou cagar e a gente vai embora disso aqui o dono do time o dono do time eu tô falando de tão roleplay que era velho bagulho era o role do rolo e cara a gente viu óbvio eu tenho que lembrar um negócio lembrei um negócio e aí a gente era tão crianção que tipo ele cagou em cima da cama assim aí pô para não ficar aquele cheiro de merda que a gente fez a gente pegou o lençol enrolou assim ó maravilha piorou calma aí vai ouvir surpresa aí não derou o quarto rachando o bico coisa manueza aquela risada dele que antes ele era gordinho mano ele ele ia de um jeito que contagiava todo mundo e os antins rindo e eu rindo aí do nada eu deixei com o crow no quarto todo feliz que que vocês estão rindo aí a gente gargalhando 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 aí eu virei procurou procurou dúvida você dá uma de spider-man subir na cama correndo e era onde estava a merda eu lembro disso até hoje aí ele foi aí era uma janelinha meio baixa assim ele que spider-man muito melhor ela é parkour aí bateu o pé na janela subiu levantou e fez assim ó em cima da merda aí que começou mas a merda não tipo a merda tava coberta ele não sentou na merda né mas assim meu deus ele tipo caiu em cima da merda onde estava a merda só que ele se melou não aí a gente começou a rir começou a rir aí ele que que vocês estão rindo aí caralho aí saiu correndo foi no banheiro tá ligado trocar de roupa que ele tava fedendo a merda enfim foi o rolê do rolê eu falei que eu ia falar a tru aqui eu tô falando a tru